Tói, 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 tói Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus quem inventou e é muito especial Então preste atenção para entender Nosso recado é importante e é pra você Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros nem nosso dinheiro pra dar ou vender O mais importante que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe, pensem sempre em mim Vocês são o modelo que eu vou seguir Olhando suas vidas quero aprender A orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu sou um filho muito inteligente Em todas as coisas eu sou obediente Meu pai, minha mãe, querendo sempre alegrar Ajudando em casa e gostando de estudar Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus E aí, meu brother Você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar Não falo mentira e não bata em meus irmãos Porque tem Jesus dentro do meu coração Mãe de uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Falando de família Vale a pena dizer Que o importante é respeitar Quem cuida de você Seja o papai, mamãe, tia, vovó ou vovô Essa pessoa merece o seu amor Que bom ter uma família Que bom Família abençoada por Deus Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu orando minha família 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 Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, jeito pronto do piscar Dos filhos do convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, lembrei você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Bem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Infeliz céu cheiro e arder Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Não sei dos peito Sinos trilho A infância terço, terço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei, lembrei você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem E entrar sem entender O que ele diz No x do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar 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 Amém.